Oi gente, no vídeo de hoje vou fazer mais uma plaquinha decorativa para o meu jardim. A plaquinha, gente, é essa aqui, a plaquinha de coração. Então o que eu quero fazer? Eu quero tentar tirar um pouco esse escuro aqui, tá vendo? Porque eu não quero pintar a madeira, eu só quero deixar ela na cor de madeira e tirar isso daqui, tá? Então eu vou dar uma lixada, porque essa plaquinha ela vai ficar assim, ó. Então a gente colocou esses ganchos aqui, tá vendo? Que ela vai ficar pendurada. Aqui vai ter a corrente aqui, ó, ali também, mas primeiro eu vou ver seu lixo para ficar igual aqui, ó. Tá vendo como é que ficou madeira? Então eu vou tentar tirar um pouco, ó. Gente, eu lixei, ó. Você viu desse lado, ó, que eu não consegui tirar? Então o que que eu fiz? Virei ela, ó. Virei desse lado aqui, tirei a tinta azul que tinha que... Ficou melhor, ficou bem mais vermelhinho da cor da madeira. E lembrando, gente, ó, isso aqui foi o que eu ganhei, tá? Ganhei isso aqui da minha irmã. E eu não mostrei cortando, porque eu já ganhei cortado. Mas quem tem ticotica é uma boa ideia para fazer esse tipo de plaquinha. E o ganchinho que eu usei, gente, foi esse aqui, ó. Tá vendo? Esses ganchinhos aqui eu comprei na casa de material de construção. Tem de vários tamanhos. Então a gente compra para a gente fazer isso daqui, ó. Agora nós vamos começar a pintar. Aqui, gente, porque a Mariana fez esses estêncios com plaquinha de raio-x. Acho que nem eu uso mais desse jeito, né, Mariana? Acho que não, né? As coisas vão ficando mais modernas. Nem sei se a gente encontra mais. Mas se Deus quiser, eu vou começar a comprar os meus estêncios, que é muito bom para a gente fazer essas coisinhas em madeira. É, a Mariana vai pintar para mim, tá? E a frase que ela vai escrever aqui, gente, nesse coração, é lar doce lar. Ah, espero que aqui cabe, né, Mariana? Acho que cabe. É, eu vou tentar. Mesmo que a letra é grande assim, eu vou limitar ela aqui para ficar menorzinha e caber a frase inteira. Ah, então tá. Você consegue. Ela usa a fita, gente, essa fita crepe aí para... Para esses estêncios não saem do lugar, para ficar bem mais firme aí para ela fazer a pintura. Eu vou pintar com tinta preta e contornar para a branca. Isso, porque não vai ficar bonito. É tinta preta, gente, é PVA para artesanato, tá? Então, ela começa a pintar, depois ela contorna, onde que não fica do jeito que ela quer que fique, ela pinta de novo. Pincel duro. Deveria ter forrado um paninho debaixo da minha tábua, né, velho? Vamos forrar. É bom forrar um paninho, que eu não gosto de barulhinho, não. Eu forrei esse paninho velho aqui, até limpar o pincel mesmo, só para não arranhar a minha mesa. Tem, eu queria comprar um pincel chanfrado, já viu? Eu já. É bom para fazer isso. Ah, é de que nós foram na cidade, vamos lá na papelaria. É bem gordinho. É que tem uma papelaria, gente, que nós gostamos de comprar, ela mudou para um lugar bem longe, do centro, né, Mariana? Uhum. Então, a gente tem bastante tempo para a gente ir lá. E tempo é o que nós não estamos tendo, né? Verdade. Nós só vai na cidade correndo, voando. Agora, ela contorna, ó. Depois que ela tira o estêncil, ela contorna com pincelzinho fininho, inclusive até pincel fino, hein, Mariana? Não precisa marcar para a gente comprar o dia que a gente for lá, hein? A gente tem que fazer uma lista, quando a gente vai na cidade, para a gente comprar e fazer as coisas que a gente precisa fazer tudo num dia. Não esquece tudo. Não esquece tudo, ela que chega lá e inventa outras coisas. E o que a gente vai fazer, a gente acaba esquecendo. Tem água aí? Tem. Aqui, ó, nesse tamborzinho tem água. Eu aproveito até os vidrinhos de água sanitária, para fazer cachipozinho, para fazer azinho de plantar flor, para poder colocar água, para poder pintar. Fica bom mesmo, né? Fica. Quer ver, revestir ele com fibra de bananeira ou revestir ele de cimento. Só que primeiro tem que, para cimento, primeiro tem que revestir tecido úmido, né? Já pode pôr a plantinha direta. Eu tenho alguma coisa aqui, assim, reciclando. A gente tem que reaproveitar mesmo, Mariana. É o cachipozinho de talo da folha da bananeira. Isso. A pintura, gente, eu gosto que a Mariana faz para mim. Ela tem uma certa leveza, sabe? Para fazer pintura. Eu sou mais, sabe, meia bruta, assim, para pintura. Então, não tem essa leveza que ela tem. Mas, antigamente, eu pintava, viu? Guardanapo, minhas próprias peças de cimento. Então, eu pintava. Agora, cadê o ano? Achei a Mariana? Achei a Mariana, vinha, pegou gosto para a coisa, né, Mariana? Por enquanto, gente, só isso aqui, ó. Mariana vai ficar aqui pintando para nós. E eu vou, gente, adiantar o serviço de casa. Porque, quanto a esse tipo de artesanato que ela está pintando, eu tenho que fazer tudo o que ela vai me ajudar na casa. Eu tenho que fazer o meu e o dela. Aqui dentro de casa, porque senão fica tudo atrasado. Mariana vai ficar aqui. Mariana vai ficar aqui. Ficou assim, ó. Depois que ela passou a tinta preta, agora ela vai fazer o contorno. Ela vai usar a tinta branca PVA para artesanato. Ó, gente, a Mariana terminou. Ficou assim, agora eu vou envernizar. É meu verniz sempre, meu verniz spray, incolor. Eu vou dar uma mão só, né, Mariana? Tá bom, né? Não tem duas mãos, não. Então, eu vou envernizar aqui. Opa! Depois que eu envernizar e eu tenho uma cera líquida, eu vou passar por cima também. O verniz secou, gente, ó. Agora eu vou passar uma mãozinha de cera aqui para ajudar esse verniz. Olha aí, pincelzão grande. Fica assim, ó. Parecendo esse leite, mas depois some, viu? Deixa a cera entrar bem assim nessas... Essas partidinhas assim da madeira, ó. A cera secou, gente, ó. Agora eu vou pegar as correntes, que eu vou colocar as correntinhas aqui e ali. Essas correntes, gente, vem nos vasinhos, que é esse vasinho de pendurar. Aí vem essas correntes, eu desamontei, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Eu desamontei, porque ela é bem forte. Então, eu vou usar ela aqui. Tem umas fininhas também, mas essa aqui vai dar certo, porque ela é bem grossinha. É só colocar aqui, ó. Pega o alicate, aperta. Não, não é só um fechadinho. Vou puxar um pouquinho para cá, perto de mim. Vai ficar assim, ó, depois que colocar a corrente. Agora eu vou colocar as outras aqui. Aqui só separei dois gominhos, ó. Só para dar uma divisória aqui. A mesma coisa do outro lado, viu? Mostrar a vocês esse lado, como que eu coloquei. Depois eu faço outro. Aqui em cima, ó, eu coloquei essa argola. Essa argola, ela vem aqui junto com a... Quando a gente compra o vasinho, vem essa argola junto com a corrente. Aí eu tirei e coloquei aqui. Ó, gente, ficou assim a plaquinha depois de pronta. Eu não vou colocar ela no lugar agora, porque eu ainda tenho que comprar um parafuso, porque eu quero parafusar ela no madeiro que tem lá na frente. Por isso que eu não vou colocar ela no lugar. Mas ficou assim, ó, ficou bem bonita. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês as outras plaquinhas que eu tenho de madeira aqui no meu jardim. Mais algumas ideias para vocês verem. Tem essa aqui, gente, ó, que é de duas tábuas. Fica bem bonito também fazer esse modelinho. Ali na frente tem mais dois, vou mostrar para vocês. Para quem tem espaço, gente, bastante espaço no jardim, ó. Essa aqui também é ótima ideia. Fica bem bonita no jardim. A gente já tem vídeo aqui no canal fazendo ela, né? Tem vídeo no canal fazendo ela. A outra ali também que eu vou mostrar para vocês. A outra é essa aqui, gente, que eu falei para vocês, ó. Essa aqui tem quatro madeirinhas. A outra tem três. O jeito que vocês fizerem, gente, vai ficar bem legal no jardim. Essa aqui, gente, é do cantinho da suculenta. Lá está muito sol, não ia dar para vocês verem a plaquinha. Aí eu trouxe aqui para vocês verem. Ó, essa ideia também. Uma madeira mais larguinha. Está vendo como fica bonitinha? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me sigam lá também no Instagram. Eu estou sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.